Música Boa noite. A força das imagens via internet mostra a face do terror na Líbia. Os disparos contra manifestantes pró-democracia são gravados pelos próprios ativistas. Os mortos passariam de 400, mas foi a televisão que trouxe o recado final do ditador líbio Muammar Kadar. Ele disse que não renuncia e promete mais repressão se os protestos continuarem. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. Perícia faz escavações no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, na busca por ossadas de vítimas do regime militar. Prédios desabam durante violento terremoto na Nova Zelândia. O resgate recolheu mais de 60 corpos. Música Avião monomotor cai sobre casa em Recife e assusta a mulher que estava assistindo televisão na sala. Música Comissão do Senado começa a trabalhar na reforma política e tem 45 dias para apresentar o anteprojeto. Música O tablet chegou para ficar. Essa revolução agrada ao consumidor parece ser inevitável, mas ainda é para poucos. Um aparelho como esse aqui, por exemplo, não sai por menos de 2 mil reais. Música O Corinthians anuncia que está deixando o Clube dos 13 e pode provocar uma mudança radical na transmissão dos jogos de futebol. Música Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e o sociólogo Demetrio Magnolli. Retomada hoje a busca por restos mortais de desaparecidos durante a ditadura militar. No cemitério de Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, peritos tentam localizar a sepultura de Virgílio Gomes da Silva, morto em 1969. O trabalho no cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, começou cedo. Peritos da Polícia Federal usaram um GPS para localizar o ponto das escavações. O objetivo é encontrar os restos mortais do militante da Ação Libertadora Nacional, Virgílio Gomes da Silva, assassinado pela ditadura em 30 de setembro de 1969. Ele participou do sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Burke Elbrick. O embaixador foi trocado por 13 presos políticos, entre eles o ex-deputado federal, José Dirceu. Sofreu muito na pobreza e ele achava que a pobreza devia acabar, mas infelizmente a polícia não deixou ele, concluiu o seu ideal. O trabalho de localização da alçada é o primeiro no cemitério da Vila Formosa. Começou em outubro do ano passado e já revelou informações úteis para outros casos semelhantes. Com esse trabalho das diligências que foram feitas, chegou-se à conclusão de que nessa quadra havia dois desaparecidos políticos, ou mortos desaparecidos políticos e enterrados. Além do Virgílio Gomes da Silva, o Sérgio Correia. O trabalho dos peritos deve durar até sexta-feira. Além de dar as respostas que a família espera, o inquérito do Ministério Público Federal pretende colocar mais uma peça no quebra-cabeça de impunidade sobre os crimes cometidos pelo Estado brasileiro no regime militar. Esse trabalho visa tentar de algum modo recuperar o direito da sociedade brasileira ao conhecimento desses fatos todos. Para esta historiadora, rever o passado e responsabilizar os autores dos crimes da ditadura, como fizeram Chile e Argentina, é fundamental para a democracia brasileira. Quem controla o passado, controla o futuro. Enquanto a gente não, de fato, reaver nosso passado, a gente tem dificuldade em lidar com a nossa condição de democracia, com a nossa condição de cidadania. Vocês concordam com a historiadora? Eu concordo inteiramente com ela e acho que é preciso ir mais longe. As escavações encontram algumas ossadas, encontram corpos, mas os arquivos secretos da ditadura continuam fechados. Há sete chaves em gavetas que se sabe quais são, mas que continuam não sendo abertas. São as gavetas dos altos comandos militares, que continuam fechadas porque, da ditadura até hoje, passando por todos esses governos de diferentes partidos, nenhum presidente teve a coragem, até agora, de abrir os arquivos secretos da ditadura militar. Então, junto com a busca dos corpos, seria importante que, finalmente, Dilma Rousseff, manda abrir os arquivos. Fala para os militares que isso é história, é direito do povo conhecer a história, é direito da sociedade conhecer a história. Agora, por que os governos temem tanto esse enfrentamento com os militares? Veja, os governos temem o enfrentamento porque os governos não entendem o significado da democracia. A democracia exige esses enfrentamentos. O que me espanta é os militares de hoje continuarem imaginando que a imagem da instituição militar deve ser associada aos crimes do tempo da ditadura. É como se a abertura dos arquivos atingisse as Forças Armadas. Não atinge as Forças Armadas. Atinge no presente. Pois é, não atinge no presente, atinge as Forças Armadas no passado e limpa as Forças Armadas que, no presente, tiverem a coragem de abrir esses arquivos. Quer dizer, mas a interpretação que você faz é que eles querem preservar a imagem hoje em função de fatos passados. Sim, sim, porque eles identificam as Forças Armadas de hoje com os crimes cometidos na ditadura. Isso é um erro gravíssimo. Eugênio? Não é só de agora, não é só do período da ditadura que nós temos documentos inacessíveis para o público. Isso vem da guerra do Paraguai, vem da anexação do Acre. Vários capítulos da história do Brasil não estão expostos, não estão esclarecidos. Então, isso é um hábito antigo. Existe uma suposição, quase que uma crença nacional e uma crença muito cara a setores das Forças Armadas, segundo a qual o segredo, e o segredo indevido, é uma boa receita de construção da imagem. Isso é uma coisa, então, sem dúvida, nós temos direito à memória do que se passou durante a ditadura militar. O outro ponto que eu queria lembrar é que o Virgílio, que aparece nessa reportagem e que participou, é um papel central no sequestro do embaixador Charles Elbrick, que libertou 13 prisioneiros da ditadura, é um personagem importante. Ele é um personagem histórico importante e é bom conhecer a história dele também. Agora, do ponto de vista da atual presidente, é mais importante ainda que ela consiga... É mais clamoroso se esse silêncio permanece, é mais paradoxal, porque a Dilma Rousseff, isso o telespectador sabe, todas as pessoas sabem, foi presa política, foi torturada e teve ligação com o movimento armado da esquerda que tentava derrubar a ditadura militar no Brasil. Olha, este mês de fevereiro está perto de entrar para a história como recordista na incidência de raios na cidade de São Paulo. O registro de raios na capital paulista começou a ser feito há 11 anos. O Brasil é um dos campeões de raios. São 50 milhões por ano. O estado de São Paulo é um dos mais atingidos. E dados do Instituto de Pesquisas Espaciais mostram que a incidência de relâmpagos está aumentando na capital paulista. Em janeiro de 2009, num único dia, caíram 2.100 raios. Este ano, na quarta-feira passada, foram 2.264. E no último domingo, mais 1.051. Para o INPE, o alto índice confirma que a atividade humana e a urbanização tendem a intensificar a ocorrência de raios. Uma das explicações é a associação da urbanização com a poluição. As micropartículas lançadas no ar pela poluição facilitam a aglutinação de gotículas de água que se transformam em gelo a partir de 5 quilômetros de altura. São essas partículas de gelo que, ao se chocarem, dão origem a cargas elétricas e, consequentemente, aos raios. Segundo o INPE, os raios provocaram 230 mortes entre 2000 e 2009 no estado de São Paulo. No domingo, uma segurança que trabalhava no Parque Vila Lobos foi atingida. Ela está internada em estado grave. Os especialistas afirmam que é possível se prevenir. O raio sempre procura a menor distância entre as nuvens e o solo. Por isso, numa tempestade, quem fica numa área aberta pode se tornar um condutor de energia. Lugares mais altos também são mais perigosos. Não fique em pontos de ônibus, quiosques de praia nem debaixo de árvores. Se proteja numa edificação, uma casa, um prédio ou loja. Se estiver de carro, procure um lugar seguro e não saia. O carro é um dos lugares mais protegidos dos raios. Não por causa dos pneus, mas de toda a estrutura do carro que forma uma cápsula de proteção. Terremoto atinge o sul da Nova Zelândia e mata 65 pessoas. Centenas estão desaparecidas. O primeiro tremor de 6.3, considerado de forte intensidade na escala que mede os terremotos, sacudiu Chris Church, a segunda maior cidade da Nova Zelândia, na tarde de ontem. Em seguida, um segundo abalo, mais leve, atingiu a mesma região. Prédios vieram abaixo e outros se incendiaram. Moradores que tiveram as casas destruídas foram encaminhados para abrigos. Esse foi o segundo grande terremoto a atingir a Nova Zelândia em cinco meses e é considerado o pior em 80 anos. A Nova Zelândia está situada sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, que consiste em placas tectônicas em frequente acomodação. Por isto, são registrados mais de 14 mil terremotos por ano na região, a maioria de pequena intensidade. Voltando a falar sobre ditadura, só que agora na Líbia, o coronel Muammar Gaddafi rejeitou hoje a hipótese de renunciar à chefia do governo líbio e afirmou que prefere ficar no país e morrer como um mártir. Ele também convocou o povo a ir para as ruas para defender o regime. Em discurso transmitido pela TV estatal, Gaddafi ameaçou com a pena de morte aqueles que se engajarem na luta pela derrubada do governo. Acusou os jovens que ocuparam parte da cidade de Benghazi de agirem sob o efeito de drogas que teriam sido fornecidas pelos Estados Unidos. Ele deu prazo até amanhã para que as pessoas desocupem os prédios públicos e as ruas. Depois disso, advertiu, a polícia e o exército vão atacar. Mas o fato é que as forças do governo continuam atacando manifestantes em diversas cidades de acordo com imagens feitas por videoamadores e transmitidas por grupos de defesa dos direitos humanos. Segundo esses grupos, o número de mortos já passa de 400. A imprensa internacional continua proibida de entrar na Líbia e os registros dos combates são feitos pelos próprios ativistas. O governo líbio também estaria contratando mercenários em países vizinhos, no norte da África, com o objetivo de sufocar a resistência sem envolver o exército nos massacres de agora em diante. Nas Nações Unidas, a representação da Líbia está dividida. O embaixador Abdul Rahman defendeu a permanência de Kadhafi no poder e disse que pediu ao governo que permita a liberdade de imprensa e a participação do povo no poder. Já o encarregado de negócios Ibrahim Dabashi, que ontem havia acusado o governo de genocídio, hoje admitiu que pensa diferente do embaixador, mas que ambos tentam defender os interesses do povo líbio. Parece que vai ser um conflito muito mais sangrento do que a gente já assistiu até aqui. Agora, eu pergunto, Demetrio, o que difere o que está acontecendo na Líbia dos outros países, como o Egito, por exemplo? Veja, há duas diferenças. A primeira diferença é que na Líbia foi o único dos países que vivem essa Revolução Árabe onde as coisas começaram como um conflito regional. A Líbia é um país que se divide nitidamente em duas regiões principais, que são as duas regiões litorâneas. No leste da Líbia, onde a cidade principal é Benghazi, é a região da Sirenaica, a região de origem helênica, colonizada originalmente pelos gregos. Essa região da Sirenaica sempre foi um centro de resistência contra o poder de Gaddafi. O poder de Gaddafi se concentra no oeste da Líbia, numa região que é a Tripolitânia, cuja capital é Trípoli, cuja origem remota está na colonização romana, essa parte oeste. Então, as coisas começaram quando as manifestações populares se espalharam na Sirenaica, no leste da Líbia, e expulsaram as forças de Gaddafi de lá. Uma parte do exército parece que ficou com os revoltosos e Gaddafi hoje não controla o leste da Líbia. Tudo indicava que se daria um conflito regional com possibilidade, inclusive, de divisão do país. Essa possibilidade ainda existe, mas o fato é que a revolta se alastrou para o oeste, chegou à capital, chegou à Trípoli, se espalha pela Tripolitânia e começa a se parecer muito com a revolta nos outros países árabes, onde um povo inteiro se une contra um regime tirânico. Agora, quem deve decidir isso é o quê? São as Forças Armadas. São as Forças Armadas. E qual a posição das Forças Armadas? Aviões do exército bombardeavam manifestantes, metralhavam manifestantes. O ditador dizia na televisão, eu ainda não ordenei o uso da força, ainda não ordenei nenhum tiro. Quando eu der essa ordem, tudo vai pegar fogo. Ou seja, ele está anunciando na televisão o genocídio do seu próprio povo. Ninguém chegou perto disso, nem Mubarak, no Egito. Então, hoje, nós temos o risco de um banho de sangue na Líbia. Agora, a ONU não tem força nenhuma com relação a essa... O Conselho de Segurança da ONU está falando em sanções, principalmente no embargo de armas. Vire a tarde demais. As armas já estão lá. Quer dizer, só não vai haver um banho de sangue se o exército, que parece que está dividido, remover cadáfro do poder. Coisa que não dá para saber se vai ser feito. Agora, o Conselho de Segurança hoje foi presidido pelo Brasil, se não me engano. O Conselho... Não é isso? E qual é a relação do Brasil com a Líbia? Bom, o Brasil hoje, o Itamaraty hoje, soltou uma nota tímida, mas correta, dizendo que é inaceitável a violência do regime contra o povo. Há um ano e meio atrás, no dia 1º de julho de 2009, na Conferência de Cúpula Africana, Lula se dirigiu a Kadhafi com as seguintes palavras. Meu irmão, meu amigo, meu líder. O Brasil, no governo Lula, adorava elogiar ditadores de uma maneira escandalosa, vergonhosa. Então, eu espero que as imagens do que está acontecendo agora na Líbia, do massacre que um ditador ameaça contra o seu povo e já começa a fazer, lembre o Brasil de que não se deve elogiar ditadores, mesmo quando se tem relações comerciais com seus países. E a crise no mundo árabe voltou a provocar o aumento nos preços do petróleo. O barril fechou hoje em Londres a 108 dólares, um salto de 8% num único dia. Duas empresas que operam na Líbia, a italiana Eni e a espanhola Repsol, suspenderam a produção. Por conta da suspensão temporária das atividades dessas empresas, o oleoduto de 500 quilômetros que liga o porto de Militar, na Líbia, à Sicília, foi fechado hoje. Por ali passam 10% do gás consumido pela Itália. Com o agravamento do conflito na Líbia, milhares de pessoas tentam deixar o país e o aeroporto de Trípoli está congestionado. Estas imagens feitas por um passageiro que conseguiu deixar a Líbia mostram as pessoas amontoadas no aeroporto de Trípoli à espera de um voo para o exterior. Em Paris, os passageiros do primeiro voo que deixou a Líbia com destino à França se mostram aliviados com o final da viagem. Este americano que trabalha no setor de petróleo disse ter ouvido muitos disparos em Trípoli, principalmente à noite. Cenas como esta se repetem em aeroportos da Alemanha, Itália e Holanda. O país está ficando isolado, ou já está isolado? Está ficando isolado e o país agora proíbe a entrada de jornalistas. Exatamente. Isso é um episódio que permite esclarecer um pouco mais o papel das redes sociais e das novas tecnologias de comunicação nesse processo todo. Há um papel que é o de abastecimento de informação que facilita a articulação dos manifestantes. Isso é indiscutível, embora não seja a causa desses movimentos. Mas há um papel também de mandar a informação para fora. Porque o que fazem os tiranos e os regimes autocráticos? Afastam os jornalistas com a ilusão de que com isso permanecerão no escuro e poderão praticar os seus crimes sem testemunhas. A China tem feito isso. Muitos países fazem isso. Por isso eu defendo, tenho insistido nesse ponto, que jornalistas passem a viajar com as mesmas garantias da Cruz Vermelha. Porque eles prestam um serviço essencial de proteção da integridade física das pessoas e de proteção dos direitos humanos. É preciso que os países cujos jornalistas são agredidos reajam a isso como se eles mesmos tivessem sido agredidos. Agora, a despeito da ausência de jornalistas nesses lugares, os próprios cidadãos, os próprios manifestantes conseguem gravar, conseguem registrar o que se passa e colocar em circulação no mundo. Então, isso possibilita o estabelecimento de teias de solidariedade, de consciência e apressa os processos que podem levar um pouco de liberdade para esses países. A rede Aljazeera, só uma informação, a rede Aljazeera, que o Kadhafi está tentando tirar do ar sem conseguir, ela está transmitindo com cenas enviadas por celulares a partir de Trípoli e de Benghazi. A CNN tem uma equipe num lugar não sabido, no leste, na Sirenaica, da Líbia, que está sob controle dos manifestantes. Isso. Então, a imprensa está lá, apesar do governo. Olha, o Itamarati informou que o consulado do Brasil na Líbia está em contato permanente com os brasileiros que vivem lá e que negocia com o governo a permissão para que eles possam deixar o país. Hoje, a França ofereceu ajuda para a retirada dos brasileiros em aviões do governo francês. Há cerca de 600 brasileiros na Líbia. Em Benghazi, centro das revoltas populares, 130 brasileiros funcionários da construtora Queiroz Galvão não conseguiram deixar o país de avião por causa da destruição parcial do aeroporto. Eles tentam agora sair da cidade em barcos pelo Mediterrâneo. A Líbia é um dos nove países em que a Queiroz Galvão mantém atividades. A empresa brasileira realiza obras de infraestrutura em seis cidades do interior do país. A Odebrecht está na Líbia há quatro anos. A empresa está construindo dois novos terminais no aeroporto de Trípoli e o terceiro anel rodoviário da capital. A construtora informou que aviões fretados foram enviados para retirar cerca de 190 funcionários e suas famílias. Outros brasileiros, como o treinador da seleção de futebol, Marcos Paquetá, e o treinador de goleiros da seleção de futsal, Marcelo Galina, disseram estar bem e que esperam deixar o país junto com as famílias nos próximos dias. A assessoria de Marcos Paquetá no Brasil informou agora há pouco que ele está bem e chega na quinta-feira ao Brasil. Eu pergunto, como que depois que passar, se for breve, esse furacão aí no mundo árabe, essas revoltas todas, como que vai ser a reconstrução desses países, Demetrio? Vai ser um plano Marshall, que todo mundo ajudou para ninguém... Pois é, o Ocidente poderia começar a pensar nisso, porque já há no governo americano, em outros governos, discussões a respeito disso, porque até hoje as potências ocidentais apoiaram regimes, apoiaram ditadores, apoiaram os seus serviços de segurança, os seus serviços secretos e as suas forças armadas. O Egito é o país que tem a segunda maior ajuda externa dos Estados Unidos, depois Israel. Quando passar esse processo revolucionário no mundo árabe, se começarem a nascer, como podem nascer democracias ou embriões de democracias nesses países, talvez o Ocidente pudesse pensar em ter um papel histórico nesse processo positivo, ajudando as economias, as redes sociais, os povos, as sociedades desses países, e não exércitos e não as forças armadas. Porque a gente já vê o movimento da Tunísia, dos tunisianos, indo para a Itália, que já começa a ser um problema, quer dizer, se você não controlar isso de uma maneira produtiva, como você está dizendo... Pois é, é preciso ativar a economia desses países, que está, na maioria dos casos, paralisada há décadas, com ritmos muito baixos de crescimento, e que produzem o risco de grandes explosões de imigração, inclusive. E o medo das rebeliões populares no mundo árabe chega à Rússia, onde o governo admitiu que os muçulmanos do país podem se sentir estimulados pela revolta. E um dos culpados, segundo o governo, é o Google. O presidente Dmitry Medvedev, em encontro com representantes de repúblicas russas, disse que os acontecimentos no norte da África e Oriente Médio terão desdobramentos por longo tempo, e admitiu que temem revoltas semelhantes entre os separatistas da Rússia. O país tem cerca de 20 milhões de muçulmanos, espalhados por diversas repúblicas, que buscam a independência de Moscou. Para o governo russo, o Google é culpado por incitar as rebeliões no mundo árabe, ao abrir espaço para a convocação dos levantes populares. Qual o papel do Google, do Facebook, qual o peso nessas revoltas que acontecem no mundo árabe? Não, não são só as autoridades da Rússia. Muitas pessoas tendem a um fetiche dos meios de comunicação o tempo todo. A literatura já foi acusada de causar ondas de suicídio. O cinema, não é o rosa, dizia eu, o cinema falado é o grande culpado da transformação. Debates de moralistas acusam a TV de destruir a família. E sempre os meios de comunicação aparecem como uma causa de tragédias sociais. A gente não pode negar que a internet agilizou esse... Mas isso é um fetiche, isso é um fetiche. O Google não é causa de coisa nenhuma. Então vamos interromper os telefones para acabar com as revoltas políticas do mundo. Não é causa de coisa alguma. Ele pode apressar, dar mais velocidade para a comunicação. Há um episódio histórico interessante na Rússia, em 1917, quando o regime do Kerensky ainda estava no poder. O Kerensky substitui o czarismo, fica ali na Duma, tentando manter as coisas mais ou menos em ordem. E contra ele acontece o levante bolchevique, que derruba aquele regime e vai colocar o comunismo, o socialismo, na Rússia e depois a União Soviética. E o Kerensky, lá pelas tantas, manda fechar a redação do Pravida, que era o jornal dos bolcheviques. Contam que Trotsky teria dito o seguinte, ignore essa ordem de Kerensky, quebrem os lacres, imprimam o Pravida e distribuam. O que mostra que o jornal não causava coisa alguma. O que define as coisas são relações de poder, relações políticas. Mas o jornal pode precipitar, pode carregar a informação, mas evidentemente não é o Google que causa revolução alguma. Aliás, o pessoal do Google está ficando milionário e esse é o negócio deles. Quando a gente mostra ali aquelas imagens feitas por telefone, não sei o que, dos ativistas, eu acho que ajuda a ilustrar o que está acontecendo, mas não é o fator decisório. Nós precisamos tomar cuidado para não ficar com uma imagem dessas revoluções árabes como de revoluções de sociedades amorfas, desorganizadas, que um dia se encontraram por causa da internet, por causa do Google ou qualquer coisa assim. Quer dizer, vamos lembrar que são organizações de advogados, de estudantes e de trabalhadores que começaram as revoluções na Tunísia e no Egito, que o golpe final no Mubarak foi dado quando os sindicatos chamaram uma greve geral. Coisas muito tradicionais, que os novos meios de comunicação tornam mais efetivo, mais rápido, aceleram os tempos. Olha, em 22 de fevereiro de 1967, Surrato tomava posse como presidente da Indonésia no Sudeste Asiático. O general Surrato estava, aliás, no arquivo especial de hoje. A Indonésia, o maior arquipélago do planeta, foi governada por Surrato durante 32 anos. Apoiado pelo exército, o ditador construiu um governo nacional forte e centralista. Nos primeiros anos, o país viveu uma era de crescimento econômico e estabilidade política, conquistados às custas de corrupção e uma repressão brutal. Em 1997, já vivendo grande instabilidade política, o país foi dos mais afetados pela crise financeira asiática. A revolta popular precipitou a queda de Surrato. Ele morreu na capital, Jakarta, com 86 anos. Demetro, rapidamente. A Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, é a Indonésia, que não é um país árabe, é um país muçulmano. Se transformou, depois da queda do Surrato, com dificuldades ao longo desses anos, numa grande democracia. Aqueles que dizem que o mundo muçulmano não consegue se adaptar à democracia, deviam olhar direitinho para a Indonésia. A seguir, taxas dos aeroportos ficam mais caras. E o café da manhã do brasileiro, também. E o café da manhã do brasileiro, também.